Fala aí galera, beleza? Com vocês aqui é Adhemar Nobre e vamos aí no vídeo 3 de Far Cry Primal, beleza? Nosso próximo objetivo aí, é aqui o Tensai of Shaman, que é o mestre aí que vai nos ensinar a domar, tá? Os animais, vamos lá, que é para a gente estar vendo aí como é que vai ter essa habilidade de estar domando animais, beleza? A ague aí, ai caramba, deu um voo ali no fim, quase dá para pegar ela, é difícil pegar essa ague, vamos logo lá no ponto, estamos atrasando com os pássaros dele, né? Caraca, qualquer ague aqui Ah não, começa a tirar só um, fica amarelo Alguém tá me vendo aí, aonde? Ah tá, os caras aqui meninos O lobo já matou um Alguém tem que matar quem ali, para nós estar atirando Peguei o que está lá com o arco, né? Peguei o lobo também Peguei o lobo, então vamos lá Lá embaixo aí, estamos cheio de animais Mas vamos para o nosso objetivo lá, tá? Ficar mais meninos aqui, cara, não vi Já foi um O que é isso, o cara matou o cara Bem mole, era para mim ter aproximado lá Era um amigo ali, tava vergonha O urso, de novo? Peraí Meu Deus do céu Ah não, cara, morri com esse urso, de novo Acredito nisso Acredito nisso Acredito nisso Acredito nisso Acredito nisso Agora já nascemos aqui perto E vamos lá Vamos lá A fogueira daqui Vamos acender aí essa fogueira para virar um ponto Viagem rápida, né? E vamos lá E vamos lá Deixa eu botar um mapa aqui para a gente ver onde tem um lugar para subir Proximamente esquerdo aqui na frente tem um lugarzinho para subir Inimigo ou amigo? Inimigo, cara Vamos lá 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 Caralho Olha a mãe que nem me diz ali 1, 2, 2, 1, 2, 1. Vou procurar o que tem novos Está aqui a mãozinha azul que eu te falei, que são pedras A gente vai estar encontrando Vou pegar a mão de Daisha 0xp A habilidade não, mais uma Beleza Olha a mão de Daisha, uma de 100 Na frente teremos outra Mais uma mão de Daisha Essa plantinha aqui só floresce a noite Então vamos lá, vamos entrar no lugar do mestre Vamos lá Vamos lá A rapidly Apen裂 A mulher A mulher A mulher A mulher A mulher A mulher O que é isso, Valshnar? 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 Ah, dinsai Hassan! Valshnar? Uriqala? Harts? Nassan? Tigri? Tugwamba? Músalva, Padawaida? Uhaita? Tígri? Tígri? pł Tô com isso É um ritual aí meio que macabro, né? Se tá bebendo sangue aí de bicho O grifas vás nas paviii. O pavii, Tagar! O paviii! O ti saio sláubra vása dálga! Sláubra vása dálga! Visão das férias. Vamos lá então. A primeira férias vai ter uma coruja. Ela vai me dar uma missão aí. Aqui já é a gente controlando, tá? Controla o voo aí com direcional da esquerda. Ai, cara. Morri como? Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá então Deixa esse saco Dá uma... Tocada aí Pó de rocha do sul Agora podemos chamar aqui a coruja Vamos esconder aqui Cruzinha pra cima E sair Os nossos olhos no céu Ela vai ter 3 habilidades ali Que vão ser desbloqueadas Durante o tempo Podemos usar a visão de caçador Vamos ver Para vermos o que temos aí na regra negra Temos aqui 2 inimigos Já marcados Já marcados Tem que não curar Então vamos... Olha a sombra Agora lá no chão Muito bem feio Os inimigos Já marcados Vamos... Temos um zoom também com a L2 Os inimigos estão subindo aqui Vamos pegar a folha Na direita Vamos sair ainda Por outro Tá aqui os inimigos Lascados Que isso velho Vamos acender uma tocha aqui Não Os inimigos Os inimigos estão subindo Os inimigos estão subindo Quase só Eu vou ser exato Calma 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 Que grita Desespero velho Calma 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 Vamos lançar a nossa coruja novamente, parecem meninos ali, vamos lançar a coruja, vamos ver os meninos ali, um amigo Vamos lançar a tribo, opa, estamos reunidos ali também, dois, então vamos sair, vamos lá ajudar ele quando não morrer Vou chegar ali um pouquinho mais perto, tiro na testa morreu agora caraca a galera dele que droga errei ah não socorro Toma! a lança de volta é melhor isso para ele ficar pegando eu gosto de matar os outros toma tem mais aqui aonde tem mais um olho aqui ele tá pegando a cabeça vai tomar o olho aqui tem mais um olho aqui o olho aqui vamos ver vamos ver o ta não eu errei o tiro ali, eu tirei meu amigo, que porra de isso aqui vai matar meu amigo eu não vou morrer por isso aqui de novo cara E o uso é esse Toma, matei Toma, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Toma, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Toma, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Toma, eu sei, eu sei, eu sei Vamos ver se temos um acampamento inimigo Vamos lá, então Toma, eu sei, 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 eu Vamos lá, vamos lá. Ai vem, cura, cura Caraca, é a primeira vez que eu não ganhei Como é que vai matar a caras todos esta? Vou procurar outro ponto aí, né? 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 Tá aí, galera. Agora tá ensinando, vem ensinar a usar a coruja agora, né? Peste a coruzinha pra cima pra chamar a coruja. Podemos marcar inimigos aí com a visão de caçador, ok? E depois habilitar mais habilidades na coruja lá no menu de habilidades, ok? Vamos chamar inimigos aí com a coruja. 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 as luzes que só aparecem durante a noite então é importante a gente estar pegando ela aqui vamos dar a volta do meu filho tá olhando eles aqui por trás aqui aqui se agacha e caiu sabidinho e 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 Vamos aqui confeccionar iscas aí, ok, uma card, R3 aí, até que está em visão de caçador para a gente seguir aqui as pistas. Vamos lá nessa aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? É isso? Vamos chamar tudo isso aqui. O que é isso? O que é isso? Não, qual? Esse é o nosso lobo. Vamos moldar. Já confeccionamos as iscas. Temos que jogar a isca. Esperar o bicho ir comer para depois chegar próximo e apertar quadrado. Que choro mesmo. Vamos lá... Vamos em pegar a isca. Devagar. com quadrado. Olha só. Começou a comer. Devagarzinho. Vem devagarinho. Com quadrado. Aqui ó. Chegou. Domingo. Domado. A alma, a alma aí, domando. Tá aí agora, virou nosso parceiro. Agora você pode mandar a fera atacar um alvo ou ir até um ponto específico. Mire com L2 e aperte R1 para mandar, ok? Quando sua fera se ferir, aproxime-se e pressione o quadrado para curá-la. Vai jogar um pedaço de carne para ela comer. Caso ela morra, reviva a partir do menu feras ou tem que tomar outra vez aí no mundo, beleza? Mas se ela se ferir, você vai lá e doa a carne também que ela vai voltar. Caiu o lobo agora, é nosso amigo. Uma das pedras aí que joga com a gente, ok? Vamos criar aqui no próximo objetivo. Ele vai nos acompanhar. Nós vamos mandar ele atacar ali. Os caras aqui embaixo, ok? Vamos aqui pelas pedras. E tá ali o inimigo. Temos dois aí, tá? Um aqui e outro ali. Manda ele atacar aquele que tá mais longe, né? Segura L2 e... R1. Vai dar uma subiu aí. Tá lá. Matou o cara. Esse outro também, pega. E tá aí. Podemos abrir o menu feras aí, segurando a cruzinha para a direita. E ver todos os animais aí que podemos domar. Ok? E lá podemos tá melhorando em habilidades Mestre das Feras. Permitirão que você dome novas feras, ok? Então é isso aí, galera. Foco de Far Cry aí, pra gente. Vamos por um lugar aí. Vai dar um exercício, Mestre das Feras. Ok? Por a Fera. Aí, ó. A gente joga um pedaço de card. E o Life dela, que é aquele círculo logo acima. Tá cheio aí, ok? Ao tomar uma pira, uma viagem rápida. É aquilo que a gente já tinha lido no vídeo anterior. Ok? Então é isso aí, galera. Já conseguimos aí. Domar aí a coruja. E termeremos visões acima. Opa, mais inimigos ali, cara. Vamos lá. Ixi, o Mamute aqui. Meu Deus. Não podemos enfrentar o Mamute agora. Ainda não temos força suficiente mesmo pra ir. Vamos matar aquele cara aqui, ó. E aí, o Mamute 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 aqui ó. caraca velho, olha pra aí, ficou na fera toda, é, eu só encosta, cura a fera, matou dois caras, velho amigo, velho, o que foi que me viu aí, caraca é bem mais globo ali, velho, mais urso ali, tá, eu não tô brincando de tempo, velho, né, vou malhar, assim, pra achar aquele bicho que passa aqui, cara, e aí e aí e aí e aí e aí e aí e as menores aí a gente pode tá mandando um novo pegar né bom então é isso aí galera após tomar o lobo eu vou tá fazendo outro vídeo ainda com os melhores momentos de Far Cry 4 Eu vou estar fazendo outras vidas a partir do momento que eu estiver tomando mais animais diferentes Caraca mais um inimigo aqui A cabeça e a outra Tá feliz Então, falou aí galera Valeu aí Pela atenção e um abraço Até o próximo vídeo de Far Cry primal